Pra maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes E nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra minha dança começar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra esse dia chegar O amor ele não é cego Ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar o amor Afinal é o próprio verbo amar O amor está tão perto Mas só no tempo certo O tempo vai chegar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração pra esse dia chegar Fiz uma oração pra esse dia chegar